Olha a grande procura dos profissionais brasileiros que irão substituir os cubanos no programa Mais Médicos. Foi recebida com alívio aqui pelo Ministério da Saúde, que inclusive já estudava remanejar profissionais que já estão no programa para evitar que populações carentes de cerca de 2.824 municípios e 34 distritos indígenas fossem prejudicadas. O número de médicos interessados superou os 30 mil, mas nem todos concluíram ainda o processo e apresentaram a documentação necessária. O governo conta com o preenchimento das 8.500 vagas deixadas pelos cubanos e quem garantiu a vaga precisa se apresentar até o dia 14 de dezembro na secretaria local. O ministro da Saúde, Gilberto Oc, saiu em defesa dos médicos. De acordo com ele, esse edital prova que era falsa aquela ideia de que os brasileiros se recusavam a ir para as regiões mais pobres, mais carentes do país. Não dá para falar e afirmar que o médico brasileiro não queria ir para determinado local. Está se provando exatamente ao contrário. Mas também nunca fizemos um edital como fizemos dessa forma. O médico, ao entrar no site, ele já escolhe a sua cidade. Então, ele não vai escolher uma cidade a princípio para onde ele não quer ir. Segundo dados do Ministério da Saúde, todos os anos se formam no país cerca de 28 mil novos médicos. E existem apenas cerca de 12 mil vagas para a residência médica. Por isso, a avaliação é de que depois daquela resistência inicial em que o programa foi criticado por todas as entidades de classe, sob a alegação de que precarizaria o atendimento, mais médicos agora já é muito bem aceito. E aparece como uma possibilidade de primeiro emprego. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, tem recomendado que a concessão de novos registros para os recém-formados seja agilizada. Isso para possibilitar que eles participem do processo de seleção. O conselheiro do CFM, Hermann Thyssenhausen, lembrou que em 2016 e 2017, mais de 25 mil médicos se inscreveram no programa e não conseguiram a vaga. E hoje, como no passado, ele afirma que não é necessária a presença dos cubanos. Esse programa teve um viés econômico e um viés político. No país hoje, dando o exemplo, nós somos cerca de 450 mil médicos, certo? E temos, tanto naquela época como agora, um número suficiente de médicos devidamente qualificados e com conhecimento técnico e científico para atuar em qualquer área do país. A grande diferença agora nesse edital é que um médico, no momento da inscrição, já faz a escolha para a localidade em que efetivamente existe a vaga. Nos editais anteriores, os médicos poderiam fazer opções por quatro localidades. Passavam por uma análise técnica e entravam numa lista de espera. Muitos não eram selecionados, abrindo assim a possibilidade para brasileiro e estrangeiro formado no exterior e também para os médicos cubanos. De Brasília, Luciana Verdolim. O desafio, né, professor, é preencher as vagas de áreas mais distantes. Claro, claro, claro. Aquela da população mais pobre. Bem, mostrou-se que era uma falácia aquela história de que ficaria todo mundo abandonado. Lembra que a Glaze Hoffman, grande Glaze Hoffman, semana passada, disse que 1.500 municípios brasileiros só tinham um médico, que era um médico cubano e ficariam abandonados. Mentira, mais uma mentira da Glaze e dos criminosos, daquela organização criminosa travestida em partido político e tal. Mentira. E de alguns setores da imprensa que insistiram que seria uma verdadeira tragédia no país. Mentira. Está acontecendo justamente o contrário. Todas as vagas aparecendo preenchidas e mais gente querendo preencher vagas que agora ainda não foram abertas. Portanto, nesse sentido, isso é um sucesso. Lembrar que o programa, insisto nisso, e essa é uma questão que envolve o novo ministro da Saúde, o atual deputado ainda Mendeta, lá do Mato Grosso do Sul, que é a questão que esse programa foi mal elaborado. Ele foi construído para que o PT mandasse dinheiro para Cuba. Não tinha nenhum intuito de resolver os graves problemas da saúde pública no Brasil. Não custa recordar que a prospecção desse programa foi prospecção, acho ótimo. Foi o governo cubano que veio ao Brasil para ver onde podia achar negócios para fazer acordos lesivos ao interesse nacional brasileiro, mas favoráveis ao interesse de Cuba. E assim que surgiu o tal de mais médicos tal. 70% do salário do médico ficava com o governo cubano, 30% com o médico tal. E mantendo a família do médico em Cuba como refém. E qualquer divergência nesse acordo tinha de ser resolvida numa Câmara de Conciliação, sediada onde? Em Havana, Cuba. E qual era o idioma? Espanhol. Em suma, tudo foi montado, organizado, para favorecer os interesses cubanos. Eles é criar o programa tal. A grande questão, e isso é certo, está na entrevista do jornal O Globo no último domingo no Ministro da Saúde, e é o que nós já tínhamos dito aqui durante vários dias, vale destacar, que em certas regiões, certas cidades, o fundamental não é ter um médico. Você pode ter um paramédico. Você tem de redefinir esse programa tal. E aí tem de ter uma colaboração efetiva entre as Secretarias Municipais de Saúde, Estaduais e o Ministério da Saúde. Em suma, em uma série de lugares, você ter um paramédico bem informado é essencial. Não precisa necessariamente ter um médico. Em suma, precisa redefinir o programa e preencher essas vagas existentes. E um último ponto, as entidades de classe dos médicos agiram muito bem. Porque era um compromisso dessas entidades que criticaram a vinda dos médicos cubanos, o preenchimento das vagas aqui no Brasil. E, pelo todo o noticiário, todas essas vagas serão preenchidas.